Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Que coisa horrorosa! Que coisa horrorosa! Olha a belezinha que nós temos aqui no vídeo de hoje, pessoal! Uma Philips aí, uma das trendset da vida! Tiveram vários modelinhos! Essa TV aqui, ela tá funcionando, mas ela tem alguns detalhes... Que eu ia fazer uma avaliação primeiro aqui, tá? Isso aqui é um conserto que eu vou fazer, né? Pra terceiros... Pra uma outra pessoa... Mas nessa primeira avaliação aqui, eu já vi que eu vou ter que fazer algum... Acho que eu vou ter que... Não vou conseguir mexer nela aqui, vou ter que levar mesmo pra bancada, tá? Ela é bem grande, não queria fazer isso aqui... Não queria... Aliás, não queria transportar ela... Mas ela tem alguns problemas aqui, que a gente vai ver aqui... Que eu preciso fazer uma avaliação com mais cuidado, sim! Quer ver, ó... Aqui ela tá no canal 3... Primeiro o controle dela não tá respondendo... O tubo ali tá meio escuro, tá ali a preta, claro... É que eu não tô conseguindo colocar aqui uma... O conversor aqui que eu tenho, o conversor digital... Pifou de vez... Mas a imagem tá um pouquinho escura... E a gente não consegue ajustar brilho, o controle remoto... Eu não sei se é dessa TV... Ou se ela deveria funcionar, tá? Mas a questão é que ele até acende aqui, né? Ou acendia... Testei agora há pouco, né? Tá lendo? Mas eu não consigo... Alterar de canal, nada... E aqui o sensor é daqui, ó... Ele... Ele fez essa... Ele pisca aqui, né? Dizendo que tá recebendo sinal, mas... De fato não mexe em nada... Funciona aqui dentro também... A questão... É que... Parece que tá travado o processador aqui, ó... Televisão, né? E o que eu vou ter que fazer? Essas TVs, elas usam uma bateria, né? Vou ter que ver o estado da bateria que tá acontecendo... Como que tá o circuito em torno da bateria... Então eu vou ter que fazer um... Um... Uma verificação mais cuidadosa, tá? O pessoal não gosta de mexer aí nos aparelhos pra fazer... Orçamento... Mas aqui eu vou ter que... Pelo menos tirar essa bateria aí pra ver... Por que que ela tá travada aqui, né? Pra ver se ele destrava... Ele tem um tec-teczinho também... Vou ter que fazer um... Uma avaliação com mais calma... Mas a TV tá em muito bom estado, ó... Muito bonita... Mas enfim, né? Vai dar um pouquinho de trabalho essa TV... Um pouco mais do que parece... Às vezes a televisão funcionando... Parece que não dá trabalho, mas... Barulhinho de alta... Vou desligar ela aqui... Não vai ter jeito... Vou ter que levar ela pra... Pra bancadinha, ó... Ó... Dando uma olhada aqui a TV por dentro, né? Já trouxe aqui pra outro lugar... Porque lá... Realmente não ia dar pra fazer uma manutenção legal... E aqui fica melhor, né? A gente consegue ter mais... É... Mais espaço também... Ela tem algum... Parece que é algum remendinho aqui na... 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 Perna aqui, né? No apoio... É... A televisão está bem conservada... Não tem... Poeiras, né? É... A bateriazinha está aqui, ó... Ela não... Ela não vazou, né? Ou foi trocada... Pode ser que tenha sido trocada... Ah, foi trocada sim, ó... Está ressoldada aqui, ó... Bom, a gente vai removê-la... Ah... Vamos... Talvez... Seja interessante colocar um daqueles suportes de pilha por aqui, né? A gente pode ver aqui que tem... Tem alguns... Algumas ressoldas, né? Principalmente componentes de potência... E uma coisa que eu observei também... Logo de cara... Ai, tem esse capacitorzinho bem antiguinho, ó... Capacitor não, transistor... As costas coloridas... O... Que tem alguns capacitores trocados... Dois, eu acho... Eu consegui reparar em dois, esse aqui... E este... Então ela já teve alguma manutenção, né? Ela tem muitos... Capacitores Philips... Como era de se esperar, né? Muitos mesmo... Eu vou até ver com o proprietário o que ele quer que faz aqui... Se ele vai querer que troque todos... Ou troque só os mais críticos, né? Esses daqui... De filtro e playback... Né? Esse aqui também... Esse aqui, se não me engano, é da fonte... Esses daqui... Esses daqui não tem conversa, tá? Esses dois... Esse aqui eu tenho que trocar... Esse aqui eu não deixo nem a pau aqui no circuito... Mas esses de sinal... É... Eu não gosto... Porque são de Philips, cara... Até em... Até no... Onde ele tá em sinal... Eles dão... Dão problema... Vaza... Mas aqui como que tem muito capacitor... Eu vou ter que ver com o proprietário... Se ele vai querer mesmo que troque todos, todos... Que é que vai com certeza... Vai onerar o serviço, tá? Olha... É uma... Cacetada... De... Capastores, tá? O áudio também tem vários ali, ó... Vou ver com ele... Se você quer que troque todos... Eu recomendo trocar todos, tá? Mas... Aqui... A palavra final... Vai ficar com o cliente... Porque alguns deles... Realmente você pode até relevar... Eu não gosto, não... Eu acho que não vale a pena... Principalmente porque... Essa televisão pode voltar sim... Para a manutenção... Mas enfim, né... Esse aqui é um caso já que... Eu sei o que eu vou fazer... Agora eu quero ver... Por que que tá travada a televisão... Eu vou tirar esse... Essa bateria antiga... Para ver se ela tá dando alguma interferência... No circuito, né? Se continuar travado... Aí eu não sei, cara... Aí a gente vai ter que começar a ver a memória... Talvez aqui... Dar uma olhada na alimentação... E aí eu vou ter que estudar um pouquinho o caso, né? Mas deixa eu fazer uns testes aqui... Para ver se eu destravo aqui a TV, tá bom? Ó... Bateria retirada... Eu acho que a antiga até vazou, viu? Eu acho que tinha alguma aqui... Ou não? Não, acho que não... Acho que tá meio escurecido... Acho que é pelo... Pelo uso mesmo, né? Acho que ela foi trocada antes de vazar... Mas vamos ver se ela destravou, né? Ué... Aí... Aí, ó... Destravou... Tá vendo? Agora tá trocando de canal... Esse aqui é volume... Vou fazer um... Eu vou fazer um teste com brilho... Tá fazendo barulhinho... Fim... Ali, né? Mas é... A gente pode resolver daqui a pouco... E tá dando vazamentozinho no fly, cara... No fly... Quer ver? Vou até apagar a luz aqui, ó... Bem no pezinho... Eu vou ligar a TV... Olha aqui, ó... Isso não é bom... Não é bom... Antes... De... Continuar fazendo qualquer coisa aqui... Eu vou ter que dar uma olhada nesse flyback aí... Deixa eu pegar a luz... Ver o que que é que tem ali do lado... Um capacitor... Um capacitor que tem ali do lado, cara... Ah, é com o capacitor que ele tá vazando, ó... Ah, então acho que já... Um capacitor, cara... Ah, é um capacitorzinho... Acho que é o capacitor que tá vazando... Vamos ligar ela de novo... Parou, tá vendo? Sei não... Tô desconfiado muito desse flyback, cara... Ah, ó... Aqui, ó... O vazamento... Tá vendo? Bem aqui em cima na saída do fio, ó... Vazando um pouquinho aqui... Mas a questão que eu quero... Agora... A TV não tá mais... Exibindo nada na tela, cara... Nada... Será que o flyback já era? Vou ter que medir umas tensões aí... Ele tem... Ele tem alta, né? Alguma coisa nele funciona... Quando a gente desliga aqui, ó... Vendo? Eu também peguei esse meu outro controle... Acho que... Acho que a TV até nem tava travada, não... Acho que é o controle que não tá... Ou não é dessa TV, né? Ó, tá vendo? Ela mudou no canal ali, ó... Né? Eu até consigo algumas funções aqui... Ativar, desativar, ó... Mas não temos nada na tela... É, talvez... Talvez... Talvez medir... Vou ter que medir as tensões aí... Que tão chegando aqui no... Processadorzinho... Processadorzinho de vídeo também... Esses capacitores Philips aqui não são nada legais, cara... Vou dar uma pesquisada aqui... Bobininha, né? Bom... Na bobininha não poderia ser... Porque aí daria problema só na... Na antena... A gente tem problema em tudo, né? Tanto no áudio e vídeo quanto na antena... Ó, turma... É... Ela tá sem imagem... Som ela tem... Sintonia ela tem... Muita coisa acontecendo... Ela responde o controle de volume, de áudio... Então, ela sintoniza, tá? O problema é na imagem... Ela não tá tendo imagem... O screen... Ó, fica olhando aí... Ó, vou aumentar aqui o screen... Ó, como a TV tá verde com o retrato... Tá vendo? Não tá faltando o vídeo... Eu já medi o 180... Tem 180... É... Tem o 180... Tem a... O screen... Tem tudo aqui, né? Então, a gente tem um problema aqui na... Na parte de imagens... E aí a gente... Aí... A gente vai ter que caçar, né? Esse aqui é o... Demodulador Pau M... Talvez a gente tenha que ver aí... Alguma coisa... Ah, a TV lá... Alguma coisa aí no caminho, né? Da... Onde ele faz só a imagem... A gente tem ali o amplificador de FI... Eu não achei o esquema... Ideal pra essa TV aqui... Ó, a gente vai ter que ir meio a cegas, tá? É... Então, a gente tem... Tem que... Vai ter que seguir aqui o caminho... Eu já dei uma olhada... Tá bem... Bem complicadinha as TVs... Porque tem vários fios, tá vendo? Essas TVs Philips são bem chatas de mexer... Pra dizer a verdade, né? Já tem esses capacitores... Horrorosos... De repente um capacitor aí não é do caminho... Tem tanta coisa aqui ruim... Nessas TVs... E elas são bem complexas... Mas eu vou ter que ver isso aí... Então... Bom... Se ela tá sintonizando... Tem áudio... Já é uma boa coisa, né? E... Aí é só uma questão de a gente entender aqui... Eu já vi esse CI tá alimentado, tá? E... Aí a gente vai ter que procurar aí alguma coisa... Algum capacitorzinho aí que tá falhando... Não é... Não é naquele CI ali... Porque ele faz o amplificador de FI... E vem o som e a imagem juntos, né? Então não é ele... Vou fazer um testezinho... Rápido... Pra... Pra ver se o tubo tá bom... Se vale a pena o investimento, né? Ou pelo menos comunicar aí a pessoa aí pra... Pra ela decidir, né? Aqui, ó... Filamento... Beleza, né? Acendendo... Opa, já subiu aqui... Ó... Bom, o vermelho está em excelente estado... O verde também... E o azul também... Então... Esse tubo está ótimo... Esse tubo está ótimo... Muito bom... Então vamos... Eu já vou passar aí o orçamento aí pro... Proprietário... E ver se ele aprova... E aí a gente faz a TV, né? Senão a gente fica por aqui mesmo... Ó, termina essa TV que ela já foi bem trabalhada sim, tá? Eu acho que já tentaram pegar esse defeito dela... O capacitor de B+, aqui, foi trocado... Tá vendo, ó... Esse cara aqui... E esse preto aqui, ó... Esse pretinho... E... Além desses capacitores outros que foram... Esses três aí que foram... Trocados... É... Tem vários pontos de ressolda, tá vendo? É isso aqui, ó... Deixa eu ver se consigo pegar uma luminosidade boa aqui pra vocês... Ó... Toda ressoldada ali... Tem mais alguns pontos aqui ressoldado também... Pra cá, ó... Claro, essas pastas aí é... Tem pasta de... Já acredito que seja original... Mas tem uma... Mas tem uma soldinha... Ou não, né? Porque todas elas tem solda brilhante... Tá vendo como está brilhante essas soldas aqui, ó? A solda está brilhante... Tá vendo? Isso aqui já foi refeito... O original é assim, ó... Bem pouquinha e opaca... Essas aqui já foram refeitas... Acredito também que aqui na área... Do Fly... Acho que isso aqui é o Fly... É... Acredito que ele já foi... Já acredito não... Com certeza foi ressoldado, tá? Ó como ela tem bastante solda aí... Ela está brilhante... Eu acredito inclusive que não faz muito tempo, tá? Ó aqui, ó... O circuito integrado... Já foi ressoldado... Então alguém já andou passeando mesmo aqui... Tem até um... Um vinco ali, né? Ou não? Isso aí não dá pra ter certeza, não... Mas é só pra mostrar isso aí, ó... A TV já foi bem trabalhada, tá? Pelo menos na parte de ressoldas... Bom, eu quero atacar mais aqui a área do... Até fiz a troca já de um capacitor... Que é de acoplamento de vídeo... Que vem pra esse cara... E... Eu quero... Também ver a... Onde que entra o brilho aqui... E trocar o capacitor de brilho... Pode eventualmente ser algum problema relativo a isso... A gente agora vai começar a pesquisar, né? Eu vou trocar... Eu quero ver se eu acho o problema exato dessa TV... Até mesmo pra formar uma... Um know-how, né? Pra gente aí... Pra mim... Pra vocês também que estão lá no YouTube... Com a gente não tem segredo nenhum, não... E... Pra gente saber exatamente qual que é o problema... Ali no esquema eu vi que tem uma indicação aí de... Que essas TVs aqui... Pelo que eu vejo por aí, né? Elas dão mesmo esse problema de falta de vídeo... Ficou com som, tudo... E falta o vídeo... É uma coisa já meio... Meio normal... Ah, mas eu tô sem o som... Não tem problema... Ó, nós temos alguma coisa ali na tela... Que eu acho que tá... É que ela tá muito escura mesmo... Tá vendo? Ela tá azulzinho, ó... Ah lá, dá pra ver alguma coisa... E não, tá mais sumindo... Agora eu acho que a gente tem que aumentar o brilho dessa TV... Como eu não tenho controle remoto dessa TV... E acho que eu nem vou ter... Eu vou... Eu vou ter que fazer uma adaptaçãozinha ali no circuito... Pra gente aumentar esse brilho... É... É provisório, tá? Não se assustem... Essa montagem aranha... Essa aqui eu não inventei, tá? Eu peguei do datasheet... E vai ser assim que eu vou fazer... É... Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó... Foi essa montagem... Ah, eu tô sem o datasheet aqui... Se vocês pegarem o datasheet... Não, tá aqui, ó... Aqui, ó... Isso aqui, ó... 12 volts... Traz essa montagenzinha que tá lá, né? Eu não pus esse capacitor aqui... Porque é só um teste... E entra aqui no 11... Foi isso que eu fiz, tá? Coloquei um potenci... Um outro potenciômetro aqui... Aquele lá não casou direito aqui... Acho que era muito alto... Muita diferença... E esse aqui ele tá indo bem, tá? Ó, eu consigo fazer alteração... Aqui, ó... Mexer... Sem... Sem... Sem ficar mudando aí a... Ó lá... Agora ele não fica mais sumindo, tá vendo? Ele ficou estável... Bom, dando continuidade aqui à televisão, né? Enquanto eu não... Termino aqui a minha adaptação... Ainda quero ver se... Não dá pra fazer isso via digital... Em vez de analógico... Mas eu acho que não vai dar, não... Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó... Sempre quando for fazer um recap... Principalmente dessa magnitude... Eu gosto de fazer primeiro os capacitores grandes, tá? E às vezes até de partes em partes... Aqui tem uma caixa que tá apoiando porque a placa ela tá solta, né? Só pra não encostar aqui no tubo... Mas pelo menos fazer assim... A... A parte da fonte... De reguladores, né? A fonte de... De fly... E ficar observando... Deixar um tempo ligado... Ficar observando, né? Porque aí você... Como você vai fazer uma intervenção muito grande... Se der algum problema... Você já sabe... Aonde foi, né? Os danos... A procura, né? Pelos danos são menos... Menos extensas, tá? Mas tá aí, ó... Troquei... Pontos de fly... Eu fiz um recap já ali na fonte... Aqui não vai dar pra ver aqui... Mas eu já troquei ali alguma coisa... Só deixei aquele de 4.7... Que é um discãozinho... Eu acho que eu vou manter ele... E ficar observando a reação, né? Aqui a TV já... Ela tá funcionando já há algum tempo... E é isso, né? Ficar observando como que... Qual que é a reação da TV... Eu vou deixá-la aqui uns... Uns 15 minutinhos ligada... Pra ver se não dá nenhum problema aqui, né? Nos capacetores... É só por precaução... Por minimização de... De... Problemas, né? Fazer por partes... Mas tá aí, né? Vamos lá... Agora eu vou continuar vendo aqui... Um YouTube aí... Colocar... Colocar uns videozinhos aí... E deixar ele rolando aí... Não precisa nem ficar assistindo... Só deixar ele... Rolando... Dar uma prestando atenção, né? E é isso aí... Aí depois eu vou partir aqui pra cá... Mas ainda tem que esperar chegar... Chegar os componentes, né? Os capacitores... Eu não... Não vou ter aqui comigo... Que são muitos... Eu falei... Não sei se eu já falei no vídeo... O proprietário... Acabou optando por fazer todo o recap da televisão, tá? Eu fiz a sugestão de só fazer o recap aqui da placa principal... Mas ele acabou aceitando fazer o recap de tudo... Segundo alguns, né? Agora a gente vai ficar milionário aqui, né? Perder aqui um... Talvez até dois dias fazendo o recap... Mas a gente vai ficar milionário, né? Vai ficar milionário... Tá aí, bom... Deixa eu continuar que tem bastante serviço aí pela frente... É... A turma deu ruim, quer ver? Ó lá, sem vídeo... Ela tem som, tá? Já fiz o teste aqui... É... Eu tava trocando aqui os capacitores, né? Como vocês sabem, eu faço por etapas... Eu testei, né? A gente fez aqui a fonte... Testei... Uma... Uma hora, duas horas... Essa outra parte também... Mais uma... Mais uma horinha... E aí eu fiz aqui... Testei uns dez minutinhos... Porque eu não precisa testar muita coisa, né? E aqui... Durante os testes... Perdeu o vídeo... E aí você vai me perguntar... Será que essa placa... Será que é algum capacitor aqui... É um invertido, né? Um capacitor falhando? Poderia ser, né? Mas... Eu já dei uma testada aqui na fonte do Fly... Que é uma coisa que dá muito problema... E eu já fiquei... Esse resistorzinho aqui... Abriu... Esse aqui tá bom... Mas parece que tem uma outra fonte aqui que... Também não tá funcionando, tá? E... Eu não sei se é alimentada só por esses resistores... Esse que tá bom... Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir... Vou trocar esse cara, né? Vamos ver o que vai dar aí... Se a televisão vai voltar... É... Tem a ver esse problema com a troca de capacitores? Provavelmente não, tá? Porque... É... Estão muito longe, né? Dos circuitos... Os circuitos estão muito... Aqui é mais processamento de sinal, né? E aqui é fonte mesmo, né? Então... É... Não... A princípio... Não tem, né? Não tem nada a ver... Isso aqui com isso aqui... A gente pode dizer que não tem nada a ver... É um infortúnio, né? A televisão já é bem antiguinha... Até quando eram novas essas TVs davam problemas... Era natural... Ia pro técnico, né? Então... É... Natural que dê algum problema... Principalmente as TVs que filmam muito tempo paradas... E a gente começa a reativar elas, né? A televisão já funcionou bastante tempo... Já deve ter umas 4 horas de funcionamento... E deu agora o problema... Por isso que eu falo que... Eu gosto, né? De testar bastante as TVs... Não... Meia hora, uma hora... Às vezes até duas horas eu acho pouco... Porque... Tudo bem... Entre uma e... Entre a zero e duas horas, né? A maioria dos problemas aparece na televisão... A partir de duas... Até três, quatro horas... Geralmente são os problemas mais graves... Vamos dizer assim... Por exemplo, flyback, por exemplo, né? Então é sempre... Eu gosto muito de deixar ela testando aí... Pelo menos umas 4 horas aí... Vai uma energia, né? Mas... É melhor do que a gente ter surpresas posteriores... Mas é isso aí, né? Ah... Vamos trocar esse cara aqui... Eu vou pegar das catinhas mesmo... E vamos ver se vai voltar a fonte, né? Se não vai dar problema de novo... Se não vai dar problema de novo... E... Se der problema de novo... A gente vai ter que ver o que tá acontecendo, né? É... Eu vou testar... Eu já testei a resistência... Da fonte... Tá boa, tá? Não tá ruim, não... Então é só fazer a troca... Desse carinha aqui... E vamos ver o que vai acontecer, né? Resitorzinho trocado... Agora é hora de rir, hein? Ou chorar... Bom, vocês vão rir de todo jeito... Vamos ver, né? Eu vou até colocar aqui no canal... Parece que deu certo... Opa... Vamos aumentar o brilho... Porque ela começa no brilho bem baixo... Beleza! Então não foi... Não foi besteira minha aqui da troca de... Capacitores no... No infortunio mesmo... Que nem eu falo, né? Às vezes o pessoal acha que trocar a capacitor é muito fácil... Mas olha os riscos que estão implícitos, né? Eu vou baixar o contraste... Não vai dar... É... Depois eu baixo... Mas olha como é que ficou... Ficou legal... Já tava até me assustando já... Bom... Agora eu vou continuar, né? Com a minha troca... Mas não hoje... Porque hoje já tá bem de noite... E aí eu vou fazer essas duas trocas... Vou trocar essa placa... Deixar testando uns 15 minutos... E aí o áudio, né? Aí depois que trocar o áudio... Aí a gente testa a TV aí... Eu... Quero usar bastante essa TV aí... Isso aí, né, turma? Um sustinho aí... Só pra vocês verem que... As coisas... Mexer em televisão aí... Né? Consertar a TV não é uma coisa tão... Óbvia... Às vezes que o YouTube parece, né? Demonstra... Às vezes no YouTube é tão facinho... Mas às vezes a... O pessoal corta, né? Ou... Ou realmente pega umas TVs mais tranquilas, né? Mas esse tipo de infortúnio, né? Quem vai mexer aí... Ter só coleção... Quer fazer essas manutenção... Vai passar por esses infortúnios também, tá? Não tem jeito de escapar, não. E aí você tem que manter a calma... Destreza, né? Sair testando aí... Testa... Começar sempre pelas fontes, né? Eu já comecei testando logo... Essa fonte desse cara aqui... Nesse capacitor... Eu não mostrei... Mas eu fiz isso aí, né? Tem que ter... Onze volts aí... Tava legalzinho... Então aí a gente começou a vir... Pras fontes de fly... E depois se... Não tiver é bom, né? Vê procurar umas outras fontes aí... Outras fontes secundárias aí que tem... Televisão, né? Por sorte foi bem simples, tá? Essa TV vai ter que ficar em muito, muito, muito teste... Faz parte, né? Ó, galera... Dá uma olhada na treta que a gente tem que fazer... Pra alcançar os botões ali, ó... Se a gente tirar tudo... A gente não consegue tirar aquela placa... Fazer o quê, né? É um trabalho, né? Que tem que fazer... Mas... A gente aproveita e vai dar uma limpeza aqui... Mas isso aqui é um trabalho muito chato... E muito grande... Esperta quem foge, né? Desse tipo de serviço... Mas tudo bem, a gente... Encara tranquilamente, né? Eu vou... Tirar os botões que eu vou fazer uma revisão ali nos botões, né? E... Vamos ver, né? Se der pra desmontar, a gente desmonta... Eu não dei uma olhada ainda... Acho que tem uns parafusos ali... Só a placa, acho que não vai sair... Alguns botões pode ser que não sejam desmontáveis... Tem uns botões que não são desmontáveis... E a gente vai ter que fazer a limpeza... Porque pra troca é inviável, né? A troca aqui vai ser inviável... Esses botões costumam ser... Meio complexos... Eu acho que não vai precisar, não... Bom, vamos lá que eu quero fazer isso hoje ainda, tá? Um pouquinho de sujeira aqui, ó... É, vamos lá, ó... Porque depois ainda tem que montar... Tem que montar tudo e ainda tem que funcionar ainda... Mas vamos lá, né? Bom, turma, o negócio aqui é o seguinte, ó... É... Isso aqui ele tá preso, tá? Ali por aquela estrutura... Lá atrás... É... E consequentemente... Essa estrutura ali, né? A gente não consegue tirar isso aqui... Então... É... O que a gente vai ter que fazer? Eu... Essa aqui é uma estrutura que tá presa... Aqui na televisão, né? Então a gente... Só por aqui a gente não consegue tirar essa placa, tá? Porque se for só ali pode quebrar, alguma coisa assim... Não... Acho que não vale a pena o risco, não... E... Pelo que eu tô vendo aqui... Talvez... Talvez... Não é uma certeza... Se a gente tirar o tubo... Perdão... A gente consegue remover isso aqui por cima, assim... Mas é uma hipótese, não é uma certeza... E... Dado aqui as complicações... E o risco... A gente tem que colocar também na conta o risco, né? De... De a gente ter algum problema... É... Eu falei com o proprietário, então a gente vai... Não vai mexer nessa parte dos botões, tá? É... Eles não tão críticos os botões, eles não tão críticos... Então... É... Não vamos mexer nisso aqui... Porque a gente tem que colocar também na... Na conta aí, né? Os riscos, né? De tirar um tubo... Mesmo que a gente já tenha feito tudo isso... Não é o suficiente pra gente tirar o tubo... A gente tem que continuar... Removendo, tá? Essa... Essas coisas aqui... Essas... Todas essas... Placas daqui... Porque não dá pra... A gente tem que virar a TV, né? E não vai dar pra fazer com essas placas aqui... Talvez... Tirar o tubo antes de desmontar as placas... Enfim... Teria que fazer todo um processo aqui... Logístico... Que é... De manutenção... Essa Philips aqui não foi feliz... Foi muito infeliz nesse sistema aí que a Philips fez, né? Mas tá aí... Perdemos um tempo... Agora vamos perder um outro tempo montando tudo isso aqui de volta... Os riscos adicionais não compensam a gente continuar aqui, né? E... E tá aí, né? Então vamos montar ela de volta... Já falei com o proprietário... Aí mais pra frente aí... Se der algum problema... Apesar que dá pra... Acredito que dê pra acessar pelo controle remoto também, né? E aí... Mas aí a gente vê, né? Já que a gente... Se achar um outro flyzinho também... A gente termina aí essa manutenção... Mas ficou assim, tá bom, termos? Só pra dar um esclarecimento aí pra galera... E aí também... Já ficar... Ligeiro, né? Agora a gente já conhece, né? Isso daqui, ó... Mas tá bom, né? Tudo bem, sem problema... Vamos montar ela de volta... E fazer os testes finais aí... E devolver pro... Pro dono da TV aí... Bom, dando uma olhada final aqui na TV antes de fechar... Não ficou um serviço do meu agrado, realmente... Não ficou legalzinho, tá? Eu gostaria que a TV tivesse ficado melhor... A gente já vai ver os motivos... Mas de todo jeito a televisão tá completamente utilizável... Muito boa imagem, muito bom som... Tem alguns inconvenientes... Mas vai dar pra usar tranquilamente, tá? Eu já refiz aqui as soldas, né? Da plaquinha, tudo... Montei de volta, né? A TV... Eu acho que eu tinha montado que ela tava bem desmontadona... Coloquei o suportezinho de pilha aqui na lateral... Acabei colando mesmo, tá? Qualquer coisa dá pra tirar daqui, não é? Sem grandes problemas... A parte do flyback... Eu fiz um reforço aqui... Ele parou de... De vazar, tá? Eu fiz um... Um ajuste bem cuidadoso ali no B+, da TV... Eu também coloquei essa fita aqui, ó... Essa aqui é uma fita... Não é uma fita isolante... É uma fita de alta fusão, né? Usada em... Elétrica, né? Pré-elétrica... Tudo bem, ela é uma fita que usa uma tensão... Ela isola melhor as altas tensões, né? Ela é pra isso... Mas o grande trunfo aqui que eu utilizei é ela... Porque ela gruda... Ela se funde, né? Quando você junta ela aqui, ó... Ela não tem cola, quer ver? Deixa eu ver se tem um pedacinho dela aqui... Aqui, ó... Eu vou mostrar pra mostrar... Olha, parece aqueles chicletes, né? Que tinha antigamente... Ela não tem cola, tá vendo? Ela é uma fita... Borracha grossa... Mas quando você junta ela uma na outra... Que você fixa ela aqui... Com o tempo ela vai se unindo... Ela se funde, né? É de alta fusão... Por isso chama de alta fusão... E... E aí ela não solta mais, tá? É que ela não solta mais... Ela demora um tempo pra se fundir, mas... Ela se funde e fica bem fixa... Então não tem... Não corre o perigo... Que nem fita isolante normal, né? Comum... Ela com o tempo ela vai descolando... Não seria um grande problema aqui... Porque a gente poderia colar de volta... De volta, né? Não quer dizer que vai vazar alta aqui... Vai explodir a televisão... Mas assim vai ficar melhorzinha, né? Esse tá aí, ó... Capacitores trocados... Do áudio também... Eu já fechei aqui... E... O inconveniente... Que nem eu falei... É legal que não precisou fazer os adaptações... Mas ela tem um inconveniente... Deixa eu mostrar ela pela frente... É... Ela tem um inconveniente que ela não memoriza essa televisão, ó... Pra memorizar, você tem que apertar esse PP aqui, ó... Só que nesse controle aqui... Eu não sei... Não tenho certeza... Ele não é exatamente pra essa TV... E... Eu acredito que ele não esteja funcionando esse botão aqui... Não seja um problema da TV, tá? O ideal aqui... É... Seria... Usar o controle remoto da televisão... Se ela apresentar problema... Aí a gente... Troca a memória, né? Ver como é que faz... Mas, ó... Quer ver, ó... Bem agora sumiu o som, né? Deixa eu colocar de novo esse vídeo... Maledeta! Só pra... A gente ver, né? Aqui é... Ele funciona tudo, tá vendo? Ó... Volume... A gente pode até ver o... O volume da televisão... Ela tem um sistema de som bom... Só que o... Os graves dela não é legalzinho, né? Dá pra colocar o tofante externo... Tem controle de graves e agudos, ó... Opa, aqui é cor... Ó, grave... E agudo... Saiu agudo... Ó, tô falando que não aguenta muita coisa... Mas, ó... Quando eu apertar esse botão pra memorizar... Ó, tá vendo? Ela sobe o volume... E abaixa o brilho... Eu não acredito que seja memória, tá? Eu não acredito que seja memória, não... Pode ser... Mas eu não acredito que seja, não... O ideal aqui... Pra trocar essa memória aqui... A gente teria que fazer um teste aí... Com controle original, tá, turma? Mas tá aí, ó... Imagem perfeita... As televisão tá com imagem... Maravilhosa... Excepcional... Eu não... Realmente não deu pra fazer... Deixar ela 100%, né... Com ela memorizando... Tudo bonitinho, mas... Vai valer muito a pena, cara... Muito a pena... Eu já... Já deixei a televisão testando muito tempo aí... Agora é só a gente... Fechar ela... E... Fazer um teste final aí, né... Não é uma TV que... Deu um trabalho... E... Não ficou lá... Não é aquele serviço que você... Sente satisfação em fazer, né... Ficou ainda com alguns detalhezinhos... Mas tá aí... Importante... Estava preocupado com o Fly... E não tá vazando mais... E é isso aí, né... Eu vou fechar e fazer um... Testezinho final aí na imagem... Pra gente ver como que ficou... Bom, turma... Só pra gente... É... Analisar um pouco o som... Eu coloquei uma caixa externa... Ela aceita... Caixa externa, né... Eu coloquei uma música aqui mais... Pra gente ver os graves... Aqui a imagem... Interessante com caixa externa, viu... Mas ele se extorce fácil... Aumentar muito o volume, não... Mas o grave fica bem melhor... Não tem mais aquela faixinha aqui na lateral, ó... Consegui fazer o ajuste aí do B+, Um ajuste fino, né... A imagem tá muito linda dessa TV... Bacana, viu... Mas infelizmente ficou com esse problema... Eu falei com o proprietário... Com esse problema do... Quando você desliga e liga ela de novo... Ela desce o... Brilho, né... Infelizmente... Esse botãozinho de gravar o PP, né... Eu vou apertar ele, ó... Aí, ó... Aí você tem que aumentar o brilho novamente... E quando eu desligue, liga também... Acontece a mesma coisa... Aqui... A gente teria que pegar o controle original da TV, tá... Vai ter o botãozinho também, ó... PP... Só que esse não é dessa TV... Dessa TV é que ela tem mais um conjunto de botão aqui... E mais um desse lado aqui... Vai ser meio difícil pegar esse controle dessa TV aí... Mas tá aí, né, turma... Uma TV bonita... Uma qualidade de imagem muito boa... Eu não sei se essa TV... Se esse áudio aí tem copyright... Mas tá aí... Tá funcionando direitinho... Legal... Bonita... Infelizmente não deu pra gente fazer uma revisão mais legal aqui nos botões, né... A Philips deu uma mancada aí... Felizmente... Pra tirar esse botão... Talvez tirando o tubo... Mas eu não quis arriscar porque... Não era muita certeza... Porque tem essa... Essa moldurinha do tubo aqui... Eu acho que fica bem na frente... Tem que desmontar mesmo... Quer dizer... O engenheiro da Philips aqui tava meio fumadão no dia, né... Fazer o quê, né... Mas tá aí, né... A TV funcionando direitinho... Sem vazamento de alta agora... Trocamos os caps... Tá aqui os capacitores... Tirando esse inconveniente... Da... Tirando esse inconveniente aí da... A gravação aqui do brilho, né... A revisão tá perfeita... Dá pra usar muito tempo... Tá bom, turma... Não é um... Não ficou tão satisfatório, né... Esse vídeo aí... Com esses detalhezinhos aí... Mas... Tá aí, bem bacana... Uma TV bem difícil... Philips sempre é um problema, né... A televisão... Aparelhos da Philips em geral sempre um problema... Lembra que eu peguei um som aí da Philips também dos anos 70... Que deu uma canseira... Que olha... Eu vou dizer... Por isso que o pessoal foge, né... Dessas Philips aí... Né... Os técnicos... Porque... É um aparelho muito bom... Excelente... Mas... Tem esses probleminhas aí... Tá bom, turma... Então eu vou ficando aí por aí nesse vídeo... É... Foi um vídeo bem bacana... A gente viu bastante coisa... A verdade de tudo, né... E fica aí... Se a gente tiver um dia aí... Uma continuação... Aí eu ponho aí pra vocês... Tá bom, turma... Então valeu... Obrigado e... Até mais, hein... Até mais... Obrigado.